Eu tenho histórias de como alguns vêm a ti Mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo Que se agrada de mim, que eu nunca estou só Tu és um bom, bom pai É quem tu és, é quem tu és É quem tu és, eu sou amada por ti É quem eu sou, é quem eu sou É quem eu sou Perfeito em tudo que faz Perfeito em tudo que faz Perfeito em tudo que faz pra nós Perfeito em tudo que faz Perfeito em tudo que faz Perfeito em tudo que faz pra nós Tu és um bom, bom pai É quem tu és, é quem tu és É quem tu és, eu sou amada por ti É quem eu sou, é quem eu sou É quem eu sou Tu és um bom, bom pai É quem tu és, é quem tu és É quem tu és, eu sou amada por ti É quem eu sou, é quem eu sou É quem tu és, eu sou amada por ti É quem eu sou, é quem eu sou